Boa noite para você, minha amiga telespectadora, boa noite para você, meu amigo telespectador. Estamos começando mais uma edição do Cenário Político TCM, agradecendo a audiência de você que nos acompanha em Mossoró e também nas várias cidades que possuem os serviços da TCM Telecom. Você pode participar através de nossas redes sociais que estão aparecendo aqui na tela, através do Twitter, arroba Cenapolítico TCM, tem o Facebook.com barra Cenário Político TCM, o nosso Instagram, arroba Cenário Político TCM e o WhatsApp, 98802-8979. Envia sua mensagem aqui para a gente. Você tem alguma dúvida sobre esse retorno das atividades econômicas no Estado e também sobre o retorno das atividades religiosas? Mande aqui o seu questionamento. Hoje, o nosso entrevistado, o padre Flávio Augusto, vai dizer como é que vai ser esse processo gradual aqui em Mossoró, na diocese de Mossoró. A gente inicia trazendo os números do novo coronavírus. Para você que acompanha aqui o Cenário Político TCM, já vê aí na tela em números gerais. Atualmente, hoje, na verdade, são 48.374 casos confirmados. São 1.714 mortes. Casos suspeitos, 60.552. Mortes em investigação, segundo a CESAP, 187. A gente vê no canto direito da tela agora a região, as regiões e as ocupações dos leitos de UTI. Na região oeste, está em 78% essa ocupação. Pau dos Ferros, 50%. Região Metropolitana de Natal, 56%. Região Ceridó, está em 86%. Mato Grande, 42,8%. É o que indica aí a CESAP no boletim divulgado hoje. Você vê agora, na próxima tela, as informações por cidade, começando por Natal, que lá são 18.383 casos positivos para a Covid-19, sendo 729 óbitos confirmados. Mossoró passa de 4.800 casos positivos. São 4.850, com 174 mortes, infelizmente, por Covid-19. A Pudi, são 1.180 casos positivos, com 19 mortes. A SU, continua aí essa crescente, 818 casos, com 40 mortes. Caraúbas tem 255 positivos, com 3 mortes. Felipe Guerra e Governador, tem uma morte cada registrada para a Covid-19. Felipe Guerra tem 89 casos positivos e Governador, 100. O Panema tem 46 casos positivos e 4 mortes por Covid-19. Você vê que é um município que tem menos quantidade de casos confirmados, porém, desses pequenos municípios, o que tem mais mortes, né? A gente vê aí, na tela, os dados divulgados pela CESAP, a Secretaria de Estado de Saúde Pública. E, daqui a pouquinho, a gente volta a falar sobre esse número registrado aqui em Mossoró, números registrados em toda a região. Agora, a gente já inicia a nossa conversa, porque é sobre este assunto, a retomada das atividades religiosas no Estado do Rio Grande do Norte. E a gente conversa aqui com o Padre Flávio Augusto, Vigário-Geral da Diocese de Mossoró. Seja bem-vindo aqui ao cenário político, Padre Flávio. A gente vê aí a confirmação do retorno das atividades religiosas. Quando a gente vê esses números, quando o senhor observa esses números, dá para se ter uma tranquilidade para esse retorno, se ele fosse acontecer hoje, por exemplo? Boa noite. Boa noite, Ivonúvio. Boa noite a todos os assinantes da TCM. Veja só, Ivonúvio. O decreto da governadora e da prefeita de Mossoró liberam, a partir de amanhã, a possibilidade dos templos religiosos serem abertos. Prudentemente, os bispos da província, que desde o princípio vêm agindo em conjunto, Mossoró, Caicó e Natal vêm tomando as decisões sempre em conjunto, eu acho que isso é um ponto bonito, decidiram que é preciso dar, pelo menos para as missas presenciais, pelo menos mais 15 dias. Então, por isso que o decreto assinado ontem, publicado hoje, apresenta um cronograma em que realmente nós, eu diria, temos que ter cautela, prudência nesse momento, vamos devagar, não é porque está liberado que de imediato nós vamos abrir. Não, eu acho que a decisão foi bastante acertada dos bispos em fazer de forma muito gradual. A partir do dia 10, nas dioceses de Mossoró e Caicó, podem abrir os templos principais, a Igreja Matriz, os santuários, para a oração pessoal. E no dia 15, respeitando o que diz o decreto estadual e os decretos municipais de cada município, se abre para a celebração presencial. O Seridó, Dom Antônio, pediu que boa parte dos municípios do Seridó está na linha ainda crescente, os casos estão crescendo muito. Então, ele preferiu que, no caso do Seridó, o decreto estabelecesse o dia 15 como o início do período para a oração pessoal e, no final do mês, dia 31, as celebrações com a presença da comunidade. Segurança não temos, mas, ao mesmo tempo, a gente está dando uma possibilidade de também se ter essa retomada. Agora, vale lembrar que a última palavra será sempre do padre da cidade, porque se o padre vê que, na sua cidade, onde está a igreja ali, o município está numa linha crescendo, e, entrando em acordo com o bispo, o seu ordinário, pode essa data ser alterada, as datas podem ser adiadas. Os padres só não podem antecipar, mas adiar eles podem, sempre entrando em acordo com o bispo ou vigário-geral de cada diocese. Então, os municípios, eles poderão, de acordo com os números apresentados, de acordo com o que for colocado, inclusive, pelas autoridades de saúde dos municípios, mudar aí e até mesmo adiar aí para mais adiante o retorno dessas atividades. A gente está falando aqui de Mossoró, esse retorno dia 10 de agosto, apenas para oração pessoal, como o senhor falou, dia 15, o reinício dessas celebrações em missas nas igrejas matrizes. Mas, cada município poderá tomar a sua medida de acordo com os números apresentados, é isso? Exatamente. Você vai ter, certamente, alguns municípios que, você acabou de chamar a atenção de alguns municípios, em que a ORPE é muito acentuada. Então, a partir de quinta-feira, hoje, nós já recomendamos aos padres uma leitura atenta do decreto e do plano de reabertura. Esse plano de reabertura das igrejas foi elaborado por nove padres. Éramos os três vigários-gerais e mais dois padres, o representante de cada clero e mais um outro convidado. Éramos nove padres que construímos esse plano de reabertura. Mas vamos respeitar sempre o município, porque algumas realidades divergem de forma muito acentuada. Há municípios em que você ainda, por exemplo, acho que José da Penha ainda não tem nenhum caso. Então, é diferente de um outro município em que você tem um número acentuado não só de casos confirmados, mas também de morte. O que pedimos aos padres hoje pela manhã foi, quando apresentamos a eles o decreto e o plano foi, leiam com cuidado as observações, as indicações, e na próxima quinta-feira, pela manhã, nós vamos fazer uma reunião virtual para discutir cada particularidade, tirar dúvidas com os nossos padres aqui de Mossoró, da diocese de Mossoró, na verdade. A gente vai detalhar aí esse plano, dessa retomada das atividades religiosas, por parte aí da Igreja Católica, principalmente aqui em Mossoró e na região, no próximo bloco. A gente vai fazer um rápido intervalo.